Olá pessoal, mais uma vez aí no canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Bom pessoal, mais uma dica aí. Hoje eu trago para vocês aqui uma moeda raríssima. Essa moeda é raríssima mesmo. A dica, né? 5 centavos 2007, pessoal. Isso aqui é 2019. Eu vou mostrar para vocês aqui uma moeda com erro. Ela existe. Chegou o catálogo novo de 2021. Eu vou mostrar para vocês. Ela está no meio dela. Em 2007, ela teve uma tiragem de 403.968.000 moedas. E no meio dela saiu a moeda que vale 3 mil reais, que eu vou mostrar aqui para vocês. A moeda é a moeda bifacial. Essa existe. Essa existe porque tem como provar, né? Aquela da beija-flor, com certeza, se ela existisse, ela estaria aqui no catálogo, né? Desse ano. Então aquela lá, realmente, não acredito que exista não. Mas essa sim, essa de 5 centavos 2007 existe sim. Mas antes, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para que vocês não percam aí novidades. Mas esse ano, né? Muitas moedas, muitas dicas. Tem dicas aqui nesse catálogo aqui que eu fiquei surpreso de ver os valores de moeda que nem eu sabia que existia. Então eu vou repassar tudo isso para vocês aí. Ah, pessoal, tem também um sorteio aí. Sorteio que vai sair agora no canal Brasil. Quando o canal atingir 250 mil inscritos, vai ser um sorteio de 300 reais. É um bom dinheiro. Depois, quando eu atingir 300 mil inscritos, vai ser 500. E aí, 350, eu vou aumentando o valor. Então, você que não é inscrito, se inscreva agora e já compartilhe os vídeos para a gente alcançar esse 250 mil, que é rapidão. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, será que você tem essa moeda? Dá uma olhada aí. Quem sabe você tem ela? Porque muita gente acha que é até falsa, não é? E não sabe o valor que tem essa moeda. Que seria bifacial, bifacial. Olha aqui que moeda. Vou mostrar para vocês agora. Olha a moeda aqui, olha. Olha aqui que coisa incrível. Outros erros. É um erro de cunhagem, mas... Uma moeda de 5 vale 3 mil reais. Olha aqui, pessoal. 2007, 2 reversos. Vou mostrar aqui uma para vocês que eu simulei. 3 mil. Essa aqui é uma foto da própria moeda bifacial. Possui rotação invertida. Aí, olha. É uma reversa invertida. No caso, pessoal, seria assim, olha. Pega a moeda, olha. Dá um giro bifacial, olha. Ela vem desse jeito aqui, olha. Isso aqui foi eu que simulei. Só para mostrar para vocês aí. Então, essa moeda existe. Olha bem essas moedas. Está circulando, com certeza. Não é uma moeda prova. É um erro que foi lançado aí no comércio aí. Com certeza ela está circulando aí. Uma vez está na gaveta de alguém aí que achou interessante e guardou. Agora, a quantidade que saiu, eu não sei. Eu só sei que saiu no meio das 403 milhões de moedas aí. Olha, olha. Pega de frente, olha lá. É uma reversa invertida, mas só que é bifacial. Olha que moeda bonita. Se fosse verdade, né? 3 mil, uma moeda desse jeito aqui, olha. Nova onda mesmo. Olha. Dá um giro. Ainda é reversa invertida, além de ser bifacial. Então, ela existe. Com certeza. Algum colecionador deve ter essa moeda. Com certeza. Isso aí, quando lança essas moedas aqui. A casa da moeda já tem aí. Tem comprador para essas moedas aqui. Com certeza. Então, está aí, pessoal. Mais uma dica aí. Muito obrigado pela visita. E não perca aí as novidades do canal. Eu vou trazer muitas dicas para vocês aí de erro de cunhagem agora. Moedas que não é tiragem baixa, não é erro mesmo. É anomalia. Pessoal, muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Valeu.